Nesta sexta-feira, o Centro de Medianeira tornou-se um grande jardim. A ação realizada pela Secretaria de Assistência Social e pela Prefeitura de Medianeira é uma comemoração ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate e Enfrentamento ao Abuso de Crianças e Adolescentes. Vamos conferir um pouco mais dessa ação? Uma ação muito bonita no dia de hoje, essa data tão importante e com uma simbologia que deixou a cidade ainda mais bonita. Sem dúvida, é uma data importante para a gente. Eu acho que essas crianças que estão aqui é o nosso futuro, nós temos que cuidar delas. Isso é um dever da gente como gestor público e toda a comunidade. Então, acho que a ação de hoje, com essa questão da exploração infantil, é uma ação de toda a comunidade. Nós estamos promovendo, juntamente com o Rotary, a CIM e o Conselho Tutelar, mas são ações que têm que ser adotadas por toda a comunidade, né? Porque isso gera um efeito maior, né? A gente consegue atingir mais crianças, mais famílias com essas atitudes. Isso é nosso objetivo como certificador público, é envolver toda a comunidade nas ações que o Instituto Fimbo. Qual que é a importância desse evento que, além de deixar a nossa cidade mais bonita, tem uma importância muito grande perante a nossa sociedade? Essa é a nossa preocupação de a gente estar cuidando das nossas crianças. O projeto 18 de maio, com a flor da indicação aqui, faça bonito, proteja nossas crianças, porque elas representam essa flor, que ela tem que ser cuidada, tem que ser regada, tem que ser amada. Então, é nesse sentido que este ano toda a campanha foi trabalhada para que a gente possa cuidar realmente das nossas crianças. Tchau! 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 Tchau!